Como uma das empresas no Brasil, o Rocho também é uma empresa familiar. Mas eu acho que o segredo do sucesso está em se profissionalizar, sempre em constante transformação em busca do que é de melhor. É o que ainda nos traz a feira Agas 2015. Havia uma grande expectativa como estaria oferecendo, tanto do lado dos fornecedores, quanto do lado dos mercadistas. O que a gente percebeu, não tendo medo, não tendo os números da feira ainda, mas um fluxo muito bom de pessoas e vendo os expositores muito contentes com o movimento S&A. A crise acho que ajudou o pessoal a procurar mais eficiência. Havia um crescimento muito grande em número de lojas, um crescimento muito agressivo em busca de um faturamento maior, uma venda maior. Quando começou a se falar em crise, o autosserviço, como sempre é pioneiro em muitas coisas, também começou a buscar eficiência, começou a olhar para dentro, procurando mais eficiência, tanto na parte energética, um assunto que está muito em pauta agora, em equipamentos mais eficientes, quanto em todos os seus processos. E a feira que está tendo muita oportunidade de ter contato com empresas de automação, empresas voltadas para esse lixo de energia, tem sido muito enriquecedor. Eu acredito que é muito positivo, a feira, eu acho que o saldo vai ser acima do expositório.